Porto da Bancada, à volta a Portugal em bicicleta, que terminou no dia de ontem em Lisboa. E mais uma vez com vitória azul e branca. Amaro Antunes foi então o mais forte nesta edição especial de 2020 da maior prova de ciclismo nacional. São então os dois principais temas deste universo Porto da Bancada, com Francisco J. Marques, diretor de Comunicação e Informação do Futebol Clube do Porto, e também com os comentadores Diogo Faria, José Cruz e Pedro Bragança. Meus senhores, muito boa noite aos quatro. Vamos então começar com o mercado. E há pouco já lhe demos conta, precisamente, do último reforço a ser anunciado pelo Futebol Clube do Porto. É Filipe Anderson, médio ofensivo brasileiro de 27 anos. Francisco chega do West Ham ao abrigo de um acordo válido por uma temporada. Sim, pelos vistos, a notícia é muito recente. Nós já estávamos aqui sentados para o programa, portanto, não sabemos muitos por nós. Desejamos toda a sorte do mundo ao Filipe Anderson para esta época que vai vestir de azul e branco, que nos ajude a alcançar os objetivos, acima de tudo, revalidar o título nacional, que é sempre o primeiro objetivo. Curiosamente, este jogador, há um ano e pico, pisou o estádio do Dragão ao serviço da seleção brasileira, portanto, no que ele jogou o Panamá, salvo erro, que foi a 23 de março de 2019. Portanto, ele já conhece o nosso elevado. É um jogador internacional do Brasil, portanto, é um jogador com currículo. E queria muito ver. Pelos vistos, queria vir. Vamos ver se nos consegue ajudar a ganhar muitos jogos. E, um pouco mais a dizer, tem já a experiência europeia, de algumas épocas, particularmente na Lásio e no West Ham, de onde vem. É mais um jogador para dar o seu contributo ao nosso plantel. Diogo, expectativas em relação ao Filipe Anderson? São, obviamente, antes de mais, boa noite a todos. São as mais elevadas. É um jogador de grande craveira, de nível internacional. É relativamente jovem, tem, salvo erro, 27 anos e já há várias épocas ao mais alto nível, tanto na Europa como no Brasil. Eu estive a ver. Três épocas no Santos, cinco na Lásio, duas no West Ham. Tem um currículo de exibições e números importantes, tanto na Série A italiana, que não é um campeonato fácil, como na Premier League. Por isso, só posso ficar entusiasmado e desejar também que tenha um maior sucesso e que ajude o futebol do Porto a atingir os seus objetivos. Zé, é um jogador com escola que vem do Santos. Ou melhor, foi formado no Santos. Sim, e veio muito cedo para a Europa. Veio com 20 anos para a Europa. O que eu queria salientar mais é que, nestes jogadores, que jogam nos grandes palcos, porque penso eu que o ano passado esteve emprestado, mas este jogador não esteve emprestado. Teve menos utilização porque o West Ham mudou de treinador e o treinador atual não apostou muito nele. Mas, tanto na Lásio como no West Ham, no primeiro ano, ele teve bastante utilização e teve sempre um bom rendimento. Eu gostaria de salientar uma coisa. É óbvio que o treinador do Futebol Clube Porto, o Sérgio Conceição, observa os grandes campeonatos, os cinco principais campeonatos e mesmo outros campeonatos. Mas, tendo em atenção o facto do Felipe Anderson ter jogado na Lásio, que é o outro clube fetiche do Sérgio Conceição, porque jogou lá há muitos anos, ele, particularmente, conhecia já este jogador muito bem. E, portanto, tem este selo de garantia. É um jogador que pode fazer a diferença, como um médio ofensivo, criador de jogo, que, habitualmente, não é muito usado no esquema tático de futebol com o Porto, é verdade. Mas os bons jogadores, na ponta, noutra ponta, têm como um médio ofensivo, que atrás do ponta-de-lança há sempre lugares para os bons jogadores. Pedro, como é que recebeste esta notícia? Acho que é um bom jogador, não é? Pelo que toda a gente diz. Mas aquilo que eu espero, sobretudo, é que seja um jogador que venha a contribuir para que o Futebol Clube do Porto ganhe jogos e para que, no final da época, se possa dizer que foi um jogador determinante para a conquista de títulos, que é aquilo que todos nós ambicionamos. E, portanto, a felicidade deste novo jogador, como de todos, será a felicidade de todos nós, desde que concretiza o serviço do Futebol Clube do Porto. Só uma curiosidade. É um reencontro com o António Martínez, que eles já foram colegas de equipa no STF. É verdade. É verdade. Há esse reencontro no Futebol Clube do Porto. Muito bem. Reencontro, então, entre Tony Martínez e Filipe Anderson na Invicta. Filipe Anderson é, então, o mais recente reforço do Futebol Clube do Porto, mas os primeiros vieram já em meados de agosto. O primeiro de resto a chegar foi Carraça, o primeiro reforço portista, que veio do Boa Vista, Francisco Carraça, que ficou conhecido no futebol precisamente com este nome, por causa da combatividade que o caracteriza. Como todos os jogadores, é mais um que vem ajudar o Futebol Clube do Porto. Um plantel é constituído por jogadores de diferentes características. O Carraça tem muita experiência de primeira divisão, daqueles anos ao serviço do Boa Vista, e certamente que será mais um jogador para ajudar a equipa. Muito bem, e esse é o mote, então, para lançarmos os perfis dos primeiros três reforços portistas, Carraça, Cláudio Ramos e Zairo. Depois de 12 anos ao serviço do Boa Vista, Rui Moura, Carraça, no mundo do futebol, reforça o Futebol Clube do Porto. O defesa de 27 anos assinou até 2024 com os campeões nacionais e é a primeira cara nova para a época 2020-2021. Trata-se de um jogador aguerrido que coloca tudo em campo, além disso, tem na polivalência uma das suas principais qualidades. Habituado a ocupar o lado direito da defesa, Carraça fez grande parte da sua carreira a atuar no meio campo. Na última temporada, foi o segundo jogador mais utilizado no Boa Vista, apenas atrás do ex-portista Ricardo Costa. Entre Campeonato e Taça de Portugal, o português somou 31 jogos. O cruzamento e a habilidade na cobrança de bolas paradas são outros trunfos de Carraça que lhe valeram na época passada dois golos e três assistências. Jogador aguerrido, experiente e conhecedor do futebol português, Carraça é reforço do Futebol Clube do Porto por quatro épocas. Nove épocas. Nas próximas quatro, guardará as do Futebol Clube do Porto. Cláudio Ramos, 28 anos, 1,82m, natural de Vila Nova do Paiva, no distrito de Viseu, chega à Invicta para ser mais uma opção para a baliza dos campeões nacionais. É-lhe reconhecida a capacidade de trabalho, a experiência de Primeira Liga, a inteligência na análise de cada lance e a consistência nas exibições. Cláudio Ramos vai cumprir no Futebol Clube do Porto a sexta época no principal escalão do futebol português. As últimas cinco foram pelos beirões, num total de 150 jogos. Complutou na temporada passada 30 jogos, 29 na Primeira Liga e 1 na Taça da Liga. Entre 2017 e 2020, Cláudio Ramos fez 103 jogos consecutivos no 11, um feito alcançado na vigésima jornada do campeonato diante do Marítimo. Destronou os 94 jogos consecutivos do Rui Patrício pelo Sporting. Fizemos as contas, foram 9.270 minutos. A estreia de Cláudio Ramos como sénior foi na temporada 2010-2011 no Amarante, então num jogo com o Ribeirão para a Taça de Portugal. Na época 2011-2012, mudou-se para Tondela de novo por empréstimo do Vitória de Guimarães. Afirmou o seu valor e em 2018 colheu os frutos do trabalho. Integrou a convocatória da seleção portuguesa para um amigável com a Escócia e estreou-se aos 86 minutos, quando entrou para substituir Beto. Foi o primeiro jogador na história do Tondela a conseguir tal feito. Cláudio Ramos é do Futebol Clube do Porto. O contrato é válido até 2024. Zaidu Sanuzi chegou a Portugal em 2016 pela porta do Gil Vicente. Mas foram três épocas ao serviço do Mirandela no Campeonato de Portugal que o catapultaram para o Santa Clara e para a Primeira Liga. Este ano foi uma das revelações do futebol português e agora assina com o Futebol Clube do Porto, cumprindo um desejo seu. Zaidu é nigeriano, tem 1,82m e é lateral esquerdo. Ainda assim, a sua polivalência permite-lhe ocupar a posição de defesa central ou até subir um pouco no corredor esquerdo. Para além da capacidade física, a velocidade é das principais características de Zaidu. O nigeriano registrou 35 km por hora no encontro frente ao Tondela, de marca igual a de Alfonso Davies, lateral do Bayern, de Munique. Esta temporada o jogador foi utilizado em 27 partidas, tendo somado 3 assistências. Na conta pessoal tem ainda um golo marcado na vitória da equipa açoriana sobre o Benfica no Estádio da Luz. Aos 23 anos, Zaidu é o terceiro reforço do futebol clube do Porto para a nova época e assina até 2025. Os três primeiros reforços esportistas aqui retratados. Francisco, há pouco já estávamos a falar do Carraça, mas Cláudio Ramos e Zaidu, o que é que podemos esperar a eles? Há sempre grande expectativa em relação aos novos jogadores. Isso é verdade para o caso do futebol clube do Porto, como qualquer clube. Os adeptos têm sempre grande expectativa sobre os novos jogadores. A nós é que esperamos que lhes corra o melhor possível, porque quanto melhor lhes correr, melhor lhes corra a nós, adeptos do futebol clube do Porto. São jogadores, são todos eles jogadores com experiência do campeonato nacional e isso às vezes é um trunfo relevante. Oxalá possam jogar muito e ajudar muito o clube. Pedro, para além de Carraça, temos então Cláudio Ramos e Zaidu. Expectativas? Olha, eu vou dizer aqui uma coisa que não disse há pouco, mas que digo agora, que é, eu não gosto nada deste período do mercado, das transferências, dos rumores, para cá, os programas de televisão, não me identifico minimamente com este, não é o meu campeonato, não é mesmo o meu campeonato. Por isso é que o meu dia preferido daquilo que se chama janela de transferências, é o fecho, é hoje ou amanhã, que é saber assim, é com estes que contamos, são estes os nossos, são estes. Agora, os que não são, os que estão para vir e não vêm, os que dizem que vêm e afinal não vêm, no total, eu acho que uma vez já chegaram a fazer uma contabilidade de número... Os jogadores associados. Os jogadores associados ao clube eram 80, 80 e tal, ou não sei o que é. Sim, só guarda-redes, na época passada eram 30 ou mais de 30. Pronto, e portanto, isto é o negócio de muita gente, esta coisa dos rumores, de plantar notícias, incluindo de empresários de futebol que tentam plantar os seus jogadores, plantar notícias sobre os seus próprios jogadores, em programas especializados nestas matérias. Portanto, eu não acompanho esta realidade. E por isso é que chegamos a este ponto, dizemos, estes são os que vieram, estes são os nossos, então são estes que vamos apoiar e a quem vamos já assorte e que são os nossos. Relativamente a este primeiro lote de jogadores que estamos aqui a analisar, há um aspecto neste mercado que agora se conclui, na intervenção do Futebol Clube Porto, nosso clube, neste mercado que eu apreciei, que é a intervenção em equipas de Primeira Liga, que foi uma coisa que já teve muito sucesso no passado, que inclusive em anos de grande glória para o nosso clube, teve por base investimentos em jogadores de Primeira Liga, 2003, 2004, são muitos os jogadores, nem todos chegaram ao mais alto nível, isto não é problemático, mas de facto uma liga que nós conhecemos tão bem, um mercado que nos é tão próximo, faz todo sentido que haja esse investimento. E o caso, para mim, o caso paradigmático, todos eles são bons jogadores, sem dúvida, o Carrasso era um jogador que o Boa Vista queria manter e não conseguiu manter, o Zé Edu já teve apostações que toda a gente reconheceu, o Cláudio Ramos era reconhecido por toda a gente, o melhor guarda-redes a atuar na Primeira Liga, fora dos três grandes, e eu acho que mesmo incluindo dois grandes, era de facto um guarda-redes muito reconhecido. Que não é um futebol clube do Porto. Que não é um futebol clube do Porto, não vou agora dizer quem. Mas só o facto de um jogador do Tondela chegar à Seleção Nacional, eu acho que disto tudo tem de ser mesmo muito bom, porque nós sabemos como é difícil para jogadores de equipas mais pequenas terem visibilidade para atingirem esse reconhecimento que é convocatório para a Seleção. E vai ter o tal recorde nacional de 103 jogos consecutivos ao serviço do Tondela. Portanto, fazia todo o sentido que um jogador com esta qualidade, aliás, não era difícil de compreender como é que o Cláudio Ramos, com todo o respeito pelo Tondela, não é isso que está aqui em causa, como é que o Cláudio Ramos não estava num clube que correspondesse também à sua qualidade, e agora finalmente está, portanto, muito boa sorte para todos eles. Zé. Ora, vou a um lugar comum. A equipa que ganha não se mexe. A equipa, no plantel do Futebol Clube Porto, a defesa, o bloco defensivo da última época, não teve, ou melhor, teve apenas uma mexida. Daqueles jogadores que estavam normalmente como titulares, que foi o Alex Delas. Também houve uma outra saída de um jogador muito promissor, que recebeu por empréstimo, que é o Tomás Esteves. Mas saíram dois e entraram quatro. e três deles com o conhecimento do futebol português. E todos eles com capacidade de crescimento no nosso clube, agradando pelas suas características como jogadores àquilo que é a ideia de jogo do Sérgio Conceição, porque são jogadores muito acutilantes, com grande velocidade pelas alas, e, portanto, falta-nos saber, de facto, como é que se vai adaptar o francês Sarre. Mas esse tem uma vantagem acrescida, pelo que eu li, para além de poder jogar como defesa central, do lado esquerdo, onde neste momento temos o Diogo Leite e o Marcano, ainda está mais um mês ou dois ainda em recuperação, e pode jogar também como defesa esquerda. E, portanto, é uma mais-valia. Quando um jogador tem esta polivalência, é sempre uma mais-valia. Portanto, saíram dois e entraram quatro. Eu acho que, apesar de um deles ser realmente um jogador que deixou uma marca indelével no futebol com o Porto, como foi o caso do Alex Teles, eu estou convencido que, a médio prazo, estes jogadores também se vão impor e deixar uma marca como o Alex deixou. Diogo, olhar sobre estas contratações. Olha, eu recebi agora aqui uma coisa que achei piada e não resisto a partilhar, até um pouco na linha daquilo que o Pedro diz e com que eu me identifico com esta falta de interesse pela agitação do mercado. E tudo isso que é... Há momentos no Canal 11, pegaram em sete comentadores e pediram a cada um para escolher que equipa é que se reforçou melhor. E então, três escolheram o Benfica, dois o Sporting, um o Braga e um o Boa Vista. Futebol Clube do Porto já está arrumado à partida. Isto é das melhores... Não perdemos sempre o campeonato. Exatamente. É das melhores notícias. É das melhores notícias que podemos ter nesta altura. Os campeões da pré-época, normalmente, têm o fim que se sabe. Por isso, ver os grandes especialistas do Canal 11 consensualmente a excluir o futebol Clube do Porto já não entra para estas contas. Maravilha. Fico encantado. É sinal de que as coisas estão, efetivamente, a ser bem feitas em relação a estes três reforços. identifico-me com competição. Eu tenho três jogadores experientes que acredito que vão acrescentar a qualidade. Estamos nas últimas horas do mercado e a verdade é que há uma movimentação de que importa dar conta. Digo-lhe, em última hora, que o sérvio Marco Gruites é também reforço do futebol Clube do Porto para esta temporada 2020-2021. O sérvio de 24 anos chega por empréstimo do Liverpool e o acordo, neste caso, também é válido por uma temporada. É um centrocampista de 24 anos com mais de 1,90m e vai vestir de azul e branco ao longo desta temporada de 2020-2021. Francisco, uma boa notícia. Tinha mais um jogador para completar o meio campo que esta semana tinha sofrido com a transferência do Danilo. Portanto, havia essa vaga e o futebol Clube do Porto conseguiu em cima da hora. Portanto, falta hora e meia para o fecho do mercado, mas falta meia hora para o mercado da Liga dos Campeões, as inscrições da Liga dos Campeões. Imagino que fiquemos por aqui, mas é um reforço que eventualmente poderá vir a ser importante. Importa dizer uma coisa, que esta época, também neste aspecto, é anormal. Portanto, nós continuamos a ter futebol em contexto de pandemia. Nunca tivemos um mercado aberto até outubro. e isso é consequência também da pandemia. Mais do que o valor facial dos jogadores, agora importa o que é que os jogadores vão treinar durante a semana para ao fim de semana poderem render. E nós sabemos que o fim de semana acontece duas vezes por semana, muito em breve, já quando os jogadores regressarem das seleções, porque vai começar a Liga dos Campeões. Há alguma falta de tempo para preparar estas coisas. Portanto, há uma série de jogadores que chegam agora, mas isto é verdade para o futebol com o Porto, é verdade para toda a gente. Portanto, o mercado fechou agora. A competição já está em andamento. Os grandes jogos estão aí a chegar. Nós já vamos ter o primeiro clássico na próxima jornada, depois vamos ter a estreia na Liga dos Campeões, que este ano ainda é mais concentrada do que nas edições ditas normais, porque nesta altura já deveria ter havido dois jogos da Liga dos Campeões. Portanto, nós vamos ter três jornadas seguidas, depois vamos ter uma pausa e vamos ter mais três jornadas seguidas. Isto vai causar sete jogos em três semanas para quem joga a Liga dos Campeões, que em Portugal é o futebol com o Porto, que são jogos do mais alto nível. E é preciso que haja muitas opções. Precisamos de um plantel que tenha profundidade para isso. Eu desejo ao Marco Guridis, que nem sei muito bem como é que se diz, a mesma boa sorte que desejo a todos e, acima de tudo, que treinem muito bem, que trabalhem muito para serem competitivos, porque é essa a marca das equipas do Seixas Conceição e certamente que esta também vai ser muito competitiva. José Cruz, a qual este serve? Eu preferia fazer outra comparação. Saiu o Danilo, e também não podemos esquecer que tinha saído o Vítor Ferreira, ou Vitinha, e, portanto, saíram dois elementos do meio campo e era o setor que, olhando assim, em termos numérico, gostava mais desfalcado. Mas agora, com a entrada do Marco Guridis, deste Sérvio, portanto, fica dois para um, atendendo a que normalmente o Sérgio Conceição joga com dois médios, eventualmente três, nós temos neste momento cinco, portanto, aliás, são sete, são sete. Temos sete médios, sete para três, chega muito bem. Tem outra característica que eu acho que é de sublinhar, é que é um jogador à imagem de Danilo, porque tem um metro e 91 e para jogar como cabeça da área, como dizem os brasileiros, como trinco, ou como médio central, é um jogador importante, ter uma boa estampa física, porque muitas vezes fecha junto dos centrais, e aí é preciso ter capacidade para se opor aos avançados adversários. Diogo, Marco Guridis, no Futebol Clube do Porto, comentário que merece. Bem, rapidamente estive a tentar ver alguns números, percebi que esteve nas últimas duas épocas ao serviço do Hertha de Berlim, uma equipa da Bundesliga, fez... Tinha vantagem, gostia bem, gostia bem, a cor é bonita. O equipamento é muito parecido com o do Futebol Clube do Porto e nesses dois anos fez 54 jogos e marcou nove golos num campeonato que é muitíssimo competitivo. Até sabemos que é, como ainda recentemente o reafirmou numa entrevista, o Sérgio Conceição é o campeonato estrangeiro que ele... De que ele mais gosta. De que ele mais gosta, precisamente por causa do... por se identificar com um tipo de futebol em que o Marco Guridis aparentemente se enquadra muito bem, por isso, à partida, diria que terá características para poder ser mais um. Mais um não é no sentido de ser mais um a fazer número, é mais um a ajudar o Futebol Clube do Porto a continuar a ser uma grande equipa e a alcançar os seus objetivos, tanto nas competições internas como na melhor competição de clubes do mundo, que é a Liga dos Campeões, onde, mais uma vez, como tem sido muito frequente ao longo da história da Liga dos Campeões, que tem 27 anos ou começou em 92, 93. O Futebol Clube do Porto tem sido, de longe, sempre o grande representante do futebol português e acredito que continuará a ser e também com o contributo destes reforços. Já agora, ó Diogo, uma coisa que me esqueci de dizer e que acho que é importante é que o Futebol Clube do Porto, nesta última ronda, neste feixinho do mercado, foi-se reforçar por empréstimo com três jogadores talvez do melhor campeonato, não é o de preferência do Sérgio Conceição, mas é talvez o mais mediático e aquele que consitou interesse de milhões e de milhões de pessoas por todo o mundo, que é a Liga Inglesa. Foi buscar jogadores por empréstimo ao West Ham, ao Liverpool e ao Chelsea. Como cartão de visita, isto é o melhor. É claro que os comentadores como alguns que pulam na CMTV, etc., vão já dizer que, e na TVI também, vão já dizer que o Porto anda às sobras. Pois, mas sobras destes clubes devem ter um bom cartão de visita. Eu até sobre isso, José, recebi há pouco uma atualização. Entretanto, mais cinco comentadores se pronunciaram e ainda mais três o Benfica e dois para o Sporting. Por isso, o Futebol Clube do Porto continua a não contar. Há o Boa Vista também, que é uma coisa extraordinária. Mas eles estão a fazer lá uma espécie de plenário de expertos. Parece que é isso. Pedro, não sei se conhecias o Gruito. É um jogador dos quadros do Liverpool e em que seguramente o Liverpool aposte, porque ele está na equipa desde que o Jurgen Klopp foi para o Liverpool, julgo que 2015-2016, um ano mais, um ano menos, mas acho que é à volta disso. e que o Liverpool decide colocar no Futebol Clube do Porto, obviamente com a expectativa de que cresça mais. Acho que também isso é uma forma de reconhecimento do clube, da equipa, da forma de jogar do nosso treinador. Estamos a falar do clube campeão do mundo e vencedor atual da Liga dos Campeões e que, portanto... O vencedor atual é o maior. Não, é verdade. Desde há pouco tempo não é o vencedor atual. Mas o vencedor até há pouco tempo da Liga dos Campeões e que coloca no Futebol Clube do Porto um jogador em quem deposita muitas expectativas. Aquilo que espera, obviamente, é como em relação a todos os outros, particularmente aqueles que vêm emprestados, não sabemos o futuro em relação a estes jogadores, mas que enquanto cá estiverem que sejam muito felizes e que deem o seu contributo ao sucesso da equipa do Futebol Clube do Porto, que é aquilo que todos nós em comum desejamos, seguramente. Marco Gruides chega então do Liverpool por empréstimo acordo válido durante uma temporada. E agora, é tempo de passar em revista mais três contratações. Avançamos no terreno. Agora vamos olhar para Taremi, Evan Nielsen e Tony Martínez. Curiosamente, foi com 27 anos que Medi Taremi chegou ao futebol europeu pela porta do Rio Ave. No entanto, o iraniano logo fez questão de demonstrar que não conta com uma palavra no seu dicionário persa, adaptação. Foi chegar, ver e vencer para o ponta de lança, apontou um gol ao livreirense no primeiro jogo da Taça da Liga e fez um ato trical desportivo das Aves na terceira jornada da Primeira Liga. A partir daí, foi sempre a somar até aos 18 golos que lhe valeram o título de segundo melhor marcador do campeonato. No total das competições, foram 21 tentos e 5 assistências em 37 jogos disputados pelos vilacondenses. O seu 1,87 de altura fazem de Taremi um avançado de grande capacidade física, mas desengana-se que lhe atribui falta de técnica. Esse aspecto é uma das características do iraniano, aliado à grande mobilidade que lhe permite fugir da zona dos centrais adversários e atuar como um segundo avançado. Internacional lá pelo Irão por mais de 40 ocasiões com passagens pela Liga Local e pelo Qatar. Na hora de finalizar o Futebol Clube do Porto, o Benfica ou o Sporting de Braga foram vítimas de Mehdi Taremi. Agora é de dragão ao peito que o iraniano espera continuar a fazer balançar as redes das balizas portuguesas, bem como estrear-se na Liga dos Campeões. Francisco Evanilson de Lima Barbosa, uma das grandes promessas do futebol brasileiro que reforça o plantel do Futebol Clube do Porto. Evanilson, ponta-de-lança de 20 anos, fez toda a formação no Fluminense com uma passagem pela filial do Clube Brasileiro na Eslováquia. O jovem nascido em Fortaleza começou por atuar mais pelas alas até se fixar como o habitual número 9, o que lhe traz ainda hoje bastante mobilidade na frente de ataque. Trata-se de um avançado completo que ali há presença em zonas de finalização, a capacidade de aparecer noutras áreas do campo e desmarcar-se nas costas da defesa. Para além disso, é um jogador com boa capacidade física o que lhe permite segurar a bola sob a pressão do adversário. Evanilson destaca-se também pela capacidade de remate com ambos os pés e com a cabeça tornando-se num goleador. Se isso se notava no escalão sub-20 do Brasileirão, Evanilson mostrou ao que vinha na estreia titular pelo tricolor carioca. Frente ao Corinthians, o jovem apontou os dois golos da vitória do Fluminense em casa do embolema de São Paulo. Para além dos golos no estadual e na Copa Sul-Americana, Evanilson apontou dois golos nas seis primeiras jornadas da atual edição do Brasileirão. Agora é em Portugal e de dragão ao peito que o jovem avançado quer continuar a crescer e mostrar o porquê da alcunha Levanilson. António Martínez López ou Tony Martínez como é mais conhecido no mundo do futebol tem 23 anos e chegou a Portugal no início da temporada passada para representar o Famalicão. E foi chegar, ver e marcar. E os números falam por si. Um total de 14 golos marcados em 39 jogos fizeram dele o melhor marcador da equipa Famalicense aos quais juntou ainda seis assistências. No seu percurso conta com passagens por Inglaterra e Espanha. West Ham e Valencia foram os dois clubes que mais contaram com a presença do avançado em campo. O jovem jogador espanhol vive do golo e estreou-se a marcar no campeonato português logo na jornada inaugural. Como golos mais importantes da temporada Tony Martínez já teve oportunidade de eleger este golo frente à Académica para a Taça de Portugal e no campeonato elegeu este em casa do Boa Vista já muito perto do apito final. Para a Liga Portugal mereceu a distinção de golo da jornada com este frente ao Braga na jornada 10. A finalização de primeira pode ser considerada uma das suas principais armas. Tony Martínez é agora mais um dos jogadores que na temporada de 2020-2021 estará às ordens de Sérgio Conceição em representação do campeão nacional em título. Cé Cruz jogadores aqui mais avançados no terreno começamos com Mehdi Taremi que se destacou de forma clara no Rio Ave na última temporada. Sim, é um iraniano não há grandes tradições de jogadores há por acaso um que é o guarda-redes o Amir que nos fez uma grande desfeita no último sábado mas o Taremi é um jogador de seleção um jogador da seleção iraniana que normalmente marca presença nos campeonatos do mundo e muitas vezes também na Taça da Ásia e portanto é um jogador de créditos firmados. O Evan Nielsen é de todos eles aquele que menos conhecemos todos nós porque para além da sua juventude tem um trajeto interessante no Brasil mas desde que chegou teve uma pequena lesenão e tem feito gestão de esforço e portanto ainda não temos um feedback do que é que podemos contar com ele. Quanto ao Tommy Martínez eu gosto muito dele e portanto acho que no Famalicão ele teve a possibilidade de se afirmar como um goleador numa equipa como o Futebol Clube Porto muito melhor servido sem pôr em causa a qualidade dos restantes jogadores do Famalicão na última temporada acho que pode realmente confirmar-se como um belo treinador e a cláusula de rescisão que foi encostada a Tony Martínez é uma prova de que o Futebol Clube Porto a estrutura confia neste jogador já agora como eu gosto muito das coisas factuais é preciso dizer que em termos avançados saíram quatro e entraram três agora na minha opinião são quatro porque o Felipe Anderson na minha opinião é mais um avançado do que propriamente um jogador do meio campo mas isto deixo depois para os entendidos dizerem se é centro-campista ou se é avançado Taremi, Evan Ilfen e Tony Martínez são os jogadores que prometem bastante sim todos têm currículo de golos importante o Tony Martínez e o Taremi nós podemos apreciá-los na liga portuguesa enfrentamos sofremos inclusivamente com as qualidades deles na época passada e um golo e cinco assistências no Rio Ade médio Taremi e um dele bem nos gostou é um bom golo é verdade valeu-lhes um ponto isso e as outras coisas na verdade mas foi um excelente registro do Taremi e do Tony Martínez também o Ivan Ilsen também muito jovem mas já a afirmar-se na equipa principal do Fluminense e o Vimar colocou na última época e no princípio desta até vir para cá 38 golos por isso é um registro muitíssimo importante por isso como o Zé disse houve várias alterações no centro no centro do ataque mas acho que estamos muito bem servidos tanto pelo que são as qualidades intrínsecas dos jogadores como pela experiência que já têm porque são os três estrangeiros mas dois deles já com um ano de liga portuguesa e um ano de sucesso Pedro Bragança são três jogadores importantes também para o Fluminense são é uma frente de ataque muito renovada não é? como o Zé e o Diego já disseram saíram muitos saíram muitos jogadores neste setor entraram muitos jogadores o que eu acho que para a generalidade dos adeptos do Fluminense o Porto é uma boa notícia porque de facto havia reconhecidamente um problema de concretização havia muitas em vários jogos havia um número de oportunidades produzidas muito grande e depois às vezes uma taxa de concretização muito baixa dessas oportunidades criadas portanto obviamente estes jogadores que são jogadores de qualidade o TAR é o melhor marcador da liga aliás convém dizer é Rzeco com outros dois um deles que acabou de sair portanto tudo isso são boas notícias tudo isso são boas notícias para nós adquirirmos o melhor marcador naquilo que parece ser um bom negócio e mais dois jogadores que são altamente promissores e que apesar da sua juventude apresentaram já credenciais e que prometem ser bons jogadores mas aqui também as promessas não contam para grande coisa o que interessa é o que eles vão mesmo fazer dentro do campo esta época e nas próximas porque são três jogadores que vêm em definitivo para o Porto e aquilo que nós queremos é que eles façam muitos golos e que contribuam para a equipa fazer muitos golos porque não é só fazer golos que estão nas suas funções e eu tenho a certeza que é isso que acontecerá vimos o Taremi já esta época a atuar muito rapidamente deu logo sinais de ser muito importante no jogo com o Braga importante no jogo com o Braga deu sinais de tratar muito bem a bola aquele penalti que ele que ele é vítima digamos assim resulta também do facto dele ter ganho a frente ter entrado na área à ponta de lança não é? E portanto parece que são os jogadores que durante os próximos anos nos vão dar felicidade pelo menos é isso que nós todos esperamos Francisco três jogadores em relação a quem há elevadas expectativas sendo que este brasileiro aqui até tem uma alcunha muito interessante sim o leva nil e será a alcunha dos adeptos do Fluminense Oxalá possa possa confirmar no Futebol Clube Porto essa linhagem de qualquer maneira há aqui uma coisa que me parece óbvia que é o Tareme e o Tony Martínez são os dois avançados que mais se destacaram nos últimos anos no futebol português fora dos dos grandes clubes eu não me lembro de haver dois jogadores que tenham chamado tanta atenção como o Tareme e o Tony Martínez e o facto do Futebol Clube Porto ter conseguido contratar ambos tem o seu significado para quem ainda há pouco o Diogo estava a brincar com o que se diz noutros canais sobre o campeonato das transferências e o facto do Futebol Clube Porto mais uma vez ser amplamente derrotado se calhar não foi bem assim como se vê aqui na contratação quer do Tareme quer do Tony Martínez que são claramente dois jogadores que no campeonato passado se evidenciaram bastante depois em relação ao Evanilson não é um jogador que não conhecemos tão bem mas no qual se depositam grandes esperanças pelo que ele mostrou pela potência que mostrou no Fluminense vai ser uma luta interessante entre eles para ver qual deles é que consegue mais depressa entrar na equipa na equipa do Futebol Clube Porto nunca é fácil porque tem uma forma de jogar que está sedimentada pelo Sérgio Conceição e quem vem de novo tem que dar à perna e tem que conseguir ganhar o seu espaço eles vêm para nos oferecer golos Oxalá tenham muito sucesso E os quatro nomes mais recentes a serem anunciados para reforçar o Futebol Clube Porto são então como vimos Nanu também o francês Malangue Sarre Filipe Anderson e Marco Gruites claro está traçamos o perfil de todos eles Nanu já é dragão mais uma cara nova do plantel do Futebol Clube do Porto para a temporada 2020-2021 o jogador de 26 anos nasceu em Portugal mas tem dupla nacionalidade e em 2019 foi internacional pela primeira vez ao serviço da seleção da Guiné-Bissau Nanu começou o seu percurso no futebol no Tabueira uma equipa de Aveiro onde fez a maior parte da sua formação no escalão de Sub-19 entrou no Beira-Mar onde se estreou em 2013 na equipa principal 2015 marca a entrada no marítimo para a equipa B e pelo Funchal ficou até esta temporada foi com 24 anos e em representação dos insulares que se estreou na primeira liga de futebol em Portugal na época desportiva que passou afirmou-se na equipa maritimista onde realizou 35 jogos marcou dois golos e fez ainda seis assistências e neste início de temporada 2020-2021 ainda ao serviço da equipa liderada por Lito Vidigal foi titular em todos os três jogos e conta com um golo marcado na defesa ou no ataque a palivalência é sua principal característica e agora juntamente com o resto do plantel portista vai lutar para conquistar o primeiro título de campeão nacional do Palmarés Pessoal tem 21 anos é internacional jovem pela França e é mais recente cara nova do futebol do Porto para a temporada 2020-2021 Malanguesar chega à cidade invicta por empréstimo do Chelsea que o contratou ao Nice neste defeso apesar de ter apenas 1,83m o defesa faz-se valer do seu porto físico e rapidez para interceptar a bola aos adversários quer seja na antecipação ou pelo chão dono de um passo longo com enorme eficácia Sarre não tem receio de ter a posse de bola aventurando-se muitas vezes por zonas mais ofensivas formado no Nice subiu ao plantel principal em 2016 quando tinha apenas 17 anos e desde então nunca mais largou o lugar no 11 do clube francês apontou 3 golos nas últimas 4 épocas todos eles em lances de bola parada passando a ser mais uma arma ofensiva do futebol do Porto neste tipo de situações em que já é muito eficaz atua maioritariamente no centro do quarteto defensivo mas também somou minutos do lado esquerdo da defesa francesa o futebol do Porto para continuar a crescer como jogador Sarre só tem um objetivo ajudar os azuis e brancos a conquistar o bicampeonato Felipe Anderson extremo brasileiro de 27 anos é mais uma cara nova dos azuis e brancos chega ao futebol do Porto vindo da Premier League do West Ham e chega de empréstimo por um ano o jogador é formado no Santos onde percorreu os escalões de formação e se estreou na equipa principal em 2010 na altura tinha apenas 17 anos em 2013 viajou para a Itália para representar Alásio onde ficou por 5 temporadas e durante esses anos esteve em campo em mais de 170 jogos e assinou 34 golos desde então tem levado ao peito o emblema dos Amherst duas épocas em representação do West Ham por quem já fez um total de 73 jogos e por 12 vezes assinou a lista de marcadores do clube inglês no Palmaré já conta com uma supertaça italiana conquistada em 2017 em termos internacionais e em representação da seleção brasileira fez parte da conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos em 2016 e em representação do Santos já conquistou a Copa Libertadores em 2011 velocidade e capacidade técnica são algumas das armas que fazem dele um desequilibrador nas alas ou pelo meio Felipe Anderson já está em Portugal e agora será mais uma opção para Sérgio Conceição na perseguição dos objetivos do futebol clube do Porto para a temporada 2020-2021 Marco Grujic é internacional sérvio tem 24 anos e é reforço para o meio campo do futebol clube do Porto o médio chega por empréstimo do Liverpool e promete acrescentar presença física com o seu metro e 91 da altura Grujic pode jogar em posições mais avançadas ou recuadas no meio campo ajudando também na organização do jogo portista o remate forte é outra das qualidades do jovem médio formado no estrela vermelha na época passada atuou no Herta de Berlim da Bundesliga por empréstimo do campeão inglês no total participou em 34 partidas nas quais apontou 4 golos e fez 2 assistências esta época já somou minutos pela equipa de Jurgen Klopp mas vai jogar de dragão ao peito e sob a orientação de Sérgio Conceição Cé Cruz que analisa estes 4 jogadores já falámos já falámos um bocadinho deles e já agora se me permites Rui eu gostaria eu estou aqui como adepto principalmente do futebol com o Porto é nessa qualidade que falo aqui e eu tenho que dizer sem nenhuma ligação a ninguém que acho que houve uma boa gestão desportiva deste mercado de transferências porquê? porque com a saída dos 8 elementos que estavam no plantel da época passada porque houve outros jogadores que também foram que os passos também foram vendidos dessas 8 saídas o futebol com o Porto conseguiu para além da entrada de dinheiro conseguiu também diminuir a massa salarial porque muitos dos jogadores que saíram tinham massas salariais elevadas é o caso de 3 dos avançados e também do Danilo e do Alex Teles ora isto vai ajudar a diminuir um rácio que é importante para o Freire Play Financeiro da UEFA outro dado importante é que o futebol com o Porto conseguiu e o que são contas são valores brutos e a minha fonte de informação são os órgãos de comunicação social terá conseguido com a venda do espaço destes 8 atletas e outros como por exemplo o Osório terá conseguido cerca de 115 milhões de euros valores brutos portanto depois há que tirar as comissões as intermediações essas coisas todas e nas aquisições tirando os 3 empréstimos não sei se é o taxa de empréstimo etc mas terá gasto 21 milhões de euros isto é no vende e compra há um saldo positivo isto é o Porto só gastou 20% daquilo que angariou juntando isto com o que já está garantido da Liga dos Campeões eu penso que isto é um bom contributo para se poder respirar melhor em termos financeiros no clube e na SAD isto também é muito importante porque os sócios e depois temos uma outra certeza mesmo que tenha havido que eu não acredito que tenha havido uma diminuição do potencial da equipa desportivo há uma coisa muito importante é que o Sérgio Conceição já nos habituou a fazer muito de quase nada foi assim no seu primeiro campeonato como treinador de futebol com o Porto em que conseguiu um título quando ninguém dava nada por nada e portanto é isto que temos que nos agarrar a época já está em curso vai começar a Liga dos Campeões e eu estou convencido mas sinceramente que vamos ter mais uma época de sucessos não sei se algum de vocês ainda quer deixar aqui alguma opinião sobre estes reforços enfim já falámos quase todos sobre estes últimos que vimos o Nanu ainda há pouco tempo há poucos dias podemos ver o que ele vale sofremos bem bem com isso e o Sarre também fica impressionado confesso que não conhecia bem ao verificar que ele tem 21 anos e já cumpriu quatro épocas como titular do NIS que é um registro impressionante numa belíssima equipa do futebol francês já tem mais de 119 jogos ao mais alto nível e não é por acaso também que foi contratado pelo Chelsea não sei Francisco Pedro se querem deixar estes três empaixos vêm sem opção de compra o que é uma garantia de que os clubes a quem eles são vinculados acreditam no seu potencial hoje é então o último dia de mercado tem-se falado muito de contratações nas televisões portuguesas e hoje houve um vídeo de um comentador na TVI 24 que chamou a atenção na redação do Porto Canal é pá poupem-nos 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 a estes papéis ridículos porque já nem os adeptos dos seus próprios clubes engolem estas palhaçadas portanto há uns diretores de comunicação que depois tentam assumir determinadas narrativas num estilo já requentado que o futebol português de um modo geral chumbou e purgou de ir para as redes sociais tentar denegrir só porque sim e sabendo que estão a mentir com quantos dentes têm na boca e aqui não estamos a falar nem do Benfica nem do Sporting portanto poupem-nos a estes papéis ridículos porque eu não dou para esse auditório nem tenho pachorra para aturar esse tipo de gente passando à frente Francisco isto é absolutamente patético e só me merece duas ou três notas muito rápidas o Sr. Rui Pedro Brás foi apresentado pela própria TV Guia onde trabalhava como um furioso adepto do Benfica o Sr. Rui Pedro Brás está na TVI não está ao serviço da informação está ao serviço do Benfica toda a gente sabe isto no futebol português toda a gente daí ele de vez em quando desimbesta desimbesta contra o futebol clube Porto todas as vezes desimbesta contra o Sporting nunca desimbesta contra o Benfica porque isso é o que ali diz é doente pelo Benfica foi a própria TV Guia onde ele trabalhava que o apresentou assim acho que não é preciso mais nada mas há uma outra coisa que também importa dizer que é o Sr. Rui Pedro Brás está na TVI a cometer uma fraude está a dar notícias mas o Sr. Rui Pedro Brás não pode dar notícias porque não é jornalista ainda bem ainda bem que a fraude que o Sr. Rui Pedro Brás comete com a ajuda da TVI é dar notícias porque em tempos de pandemia se ele decidisse ser médico era bem mais preocupante era bem esperemos é que as autoridades da medicina não permitissem isso porque as do jornalismo permitem permitem que este tipo de coisas aconteçam que vão dois ou três comentadores vão para a televisão debitar fake news porque a maior parte das notícias que eles dão são falsas vem mais tarde a verificar-se que são falsas e nós daqui a um bocadinho vamos mostrar só duas ou três absolutamente ridículas e mais responsável ainda do que o pateta do Rui Pedro Brás é a TVI permitir isso e o sindicato dos jornalistas calar-se a ERC que afinal só se preocupa com outro tipo de coisas não se preocupa com isto que é relevante isto é uma fraude é alguém a fazer-se passar por jornalista sem ser jornalista à frente de toda a gente à frente de toda a gente felizmente não se está a fazer passar por médico porque isso não teria consequências mais graves vamos rapidamente só às impressões Zé Cruz rapidamente sobre isto eu sobre isto acho só uma coisa ele tem falta de vergonha na cara porque se queria acusar o Francisco J. Marte de qualquer coisa dizia que era o Francisco J. Marte diretor de comunicação do Futebol Clube Porto a sua falta de hombridade e de retidão profissional leva-o a dizer que não está a falar nem do diretor de comunicação do Benfica nem do diretor de comunicação do Sporting pessoas com esta estatura moral estão a mais no comentário mas há agora uma coisa este senhor muito rápido quando o Benfica estava a preparar a contratação do alemão Lucas Valschmidt é assim que se diz deve ser Rui Pedro Brás teve aquilo que se chama um lapso de língua um precalço e disse assim na TVI temos de voltar à carga por este jogador aqui está a prova da grande independência do comentador Rui Pedro Brás Pedro é uma figura menor que eu sinceramente se não fossem estas coisas de vez em quando a aparecerem já nem me lembrava da sua da sua própria existência porque eu não sou consumidor deste tipo de listo televisivo que é o que isto é quer dizer e o negócio deste senhor Rui Pedro Brás eu acho que é o lodo porque se pelo que me disseram isto surge de uma forma completamente descontextualizada ali todo enraivecido vocês viram as imagens não é? estava ali numa situação que o tinham afinal não há nada não há contexto não há nada portanto ele tentou instigar uma polémica instigar um caso porque estava a sentir falta a ausência de polémica e a ausência de casos então tentou provocar é um provocador claro que ele podia ter escolhido podia imaginem o que era o caso se tinha dado o caso nesta semana ou neste fim de semana o Futebol Clube Porto ter feito um comunicado a falar de arbitragens de outros de outros clubes ou não sei o que seguramente ele pegava nisso mas como o Futebol Clube Porto não fez isto este fim de semana foi outro clube a fazê-lo aí já não há problemas com a toxicidade esse tipo de problemas que costumam levantar-se nestas ocasiões portanto teve de inventar aqui uma polémica qualquer cuja origem eu desconheço em absoluto e fez mais uma figurinha triste a que já nos habituou no passado e sublinho também isto que o Zé disse que é a total ausência de coragem de enfrentar cara a cara o interlocutor ou a pessoa a quem supostamente imaginamos nós pretende dirigir-se eu faria rapidamente muito rápido eu não concordo completamente com o que o Pedro disse em relação a não haver contexto porque é verdade que o Rui Pedro Brás não respondeu a uma coisa que o Francisco tenha dito por isso nesse sentido não há contexto mas há um contexto muito importante que é o Rui Pedro Brás disse estas coisas a poucas horas de fechar o mercado de transferências e quando fecha o mercado de transferências é o momento em que se confirma a fraude que é o Rui Pedro Brás em que se confirma que aquilo que o Rui Pedro Brás andou a fazer durante os dois ou três meses anteriores a maior parte do tempo eu não sei não fizemos essas contas seria muito difícil mas 80, 90% do que ele diz é absolutamente falso eu julgo que temos até algumas imagens por exemplo Sim, de alguns desmentidos a Rui Pedro Brás vamos então ver numa situação em que acaba por ser desmentido por Marcos Brás do Flamengo Sim, isto é notícia-se no Brasil segundo a TVI24 note-se aqui a TVI24 especificamente Rui Pedro Brás Bruno Henrique jogador do Flamengo já decidiu jogar no Benfica e quem é que aparece a desmentir a gozar no fundo com Rui Pedro Brás o dirigente do Flamengo que é responsável pelo futebol Marcos Brás e o próprio jogador Bruno Henrique que estava em causa isto se bem se recordam deu origem a um contra-desmentido absolutamente ridículo do Rui Pedro Brás em que ele veio dizer bem, eles às vezes nem sabem das coisas ele é que sabe quando ele dá notícias falsas e os visados se indignam e desmentem não são os visados que têm razão nenhuma e eles é que não sabem que as notícias sobre eles próprios são verdadeiras apesar de que tanto quanto eu sei o mercado fechou há cinco minutos não sei se há alguma coisa já se confirmou entretanto que isto era absolutamente absolutamente falso mas a grande novela deste mercado em Portugal foi aquela história do Cavani que foi uma inventona absolutamente ridícula que nós não podemos dissociar do momento do Benfica do momento difícil do Luís Filipe Vieira do contexto eleitoral e o Rui Pedro Brás foi um ator desse momento como julgo que também podemos podemos ver não sei se teremos oportunidade de ver também isso dizem-me que não da Regi de qualquer forma não sei se querem acrescentar alguma coisa sim eu queria acrescentar em relação ao que o Diogo estava agora a dizer que é há aqui várias questões que é uma coisa é uma pessoa enganar-se errar-se dar uma notícia que corromal não sei o que isto que nós assistimos são coisas diferentes aquilo que aquilo que temos aqui creio que temos oportunidade então de ver aquilo que o Diogo fazia referência a isto então envolver Cavani será apresentado a qualquer momento e Cavani seguir-se-á às apresentações de Cebolinha Waldschmidt Vertonghen eventualmente ainda chegarão mais jogadores para o Benfica eu acho que isto neste momento é um negócio fechado acho que é de incêndio que Cavani vai mesmo ser jogador do Sportos do Benfica pelo menos todas as indicações que temos apontou nesse sentido é uma questão de timing da apresentação eu creio que inicialmente creio não tenho a certeza que inicialmente a vontade do Sportos do Benfica era apresentar o jogador no Estáio da Luz coisa que não pode fazer até ao próximo domingo uma vez que o estádio está sob a égide da UEFA por via da disputa da meia-final e da final da Liga dos Campeões neste momento Cavani já é o segredo mais mal guardado do futebol mundial já toda a gente percebeu que vai ser jogador do Sportos do Benfica não sei até que ponto é que faz sentido o Benfica continuar a alimentar este suspense Pedro o que eu queria dizer é uma coisa é um jornalista enganar-se uma notícia neste caso como o Francisco já disse nem sequer é um jornalista é uma pessoa que tem controle editorial sobre uma redação em Portugal mas que não é jornalista nem tem funções assumidas nesse sentido mas todos nós sabemos que tem controle editorial sobre uma redação mas aqui há um problema muito maior é que quando entramos aqui nas zonas cinzentas das relações entre a informação e o mundo dos negócios os empresários têm influência sobre estes portavozes de interesses económicos a verdade é que se a autoridade da concorrência porventura entrasse no mundo do futebol e fosse ver as relações de interesse que existem entre estes agentes e muitas vezes empresários que colocam lá notícias para fazer rentabilizar um determinado jogador para fazer concretizar um determinado negócio ou para especular o mercado isto são crimes são crimes de mercado que são praticados através deste tipo de programas e através destes portavozes portanto o que estamos não são só figurinhas tristes como eu dizia há pouco queria complementar isso muitas vezes aquilo que estamos a assistir são irregularidades a serem praticadas à nossa frente e são fraudes como dizia o Diogo vendidas oferecidas aos espectadores através da televisão queres concluir? Sim nós não queremos dedicar uma parte significativa do programa a uma figura tão régua porque se quiséssemos nós podíamos trazer o que o Rui Pedro Brás disse quando se soube que afinal o Cavani não ia para o Benfica é que ali naquelas imagens ele disse estava feito era o segredo mais mal guardado do futebol mundial o Benfica até estava mal em manter o segredo e tal depois veio dizer e eu nunca acreditei aquilo nunca acreditei que fosse possível era uma coisa absurda e tal que é mas isso é um clássico no Rui Pedro Brás eu gostava que víssemos é uma história que já tem mais de um ano o que o Rui Pedro Brás disse quando em janeiro julgou 2019 o guarda-redes Viviano saiu do Sporting creio que teremos oportunidade então de de ver sim já já que o tínhamos dito quer dizer eu acho que ficou claro para toda a gente desde o primeiro minuto que Viviano era um erro de casting não fazia qualquer sentido ser um guarda-redes com 32 33 anos que jogou sempre em clubes de segunda linha em Itália chegar ao Sporting para substituir um nome com a dimensão do Rui Patricio não fazia sentido na minha opinião nunca fez qualquer sentido Vejam bem ficou claro desde o primeiro minuto a toda a gente claro desde o primeiro minuto vamos ver então o que é que o Rui Pedro Brás disse nesse primeiro minuto em que ficou tudo tão claro Um guarda-redes italiano com 32 anos um guarda-redes que fez 27 jogos na temporada passada na Série A italiana é um guarda-redes que apresenta aqui pergaminhos interessantes não é fácil ser guarda-redes em Itália não é fácil jogar numa equipa como a Sampdoria numa posição tão exigente como a de guarda-redes 32 anos é uma idade perfeitamente pacífica para a posição de guarda-redes Buffon agora com 40 transfere-se para o Paris Saint-Germain tudo indica portanto estamos a falar de uma idade perfeitamente normal para a posição de guarda-redes 1,95 portanto uma compreensão física também muito significativa para a posição agora resta saber até que ponto é que irá adaptar-se a uma nova realidade muitas vezes há guarda-redes que atuam noutras realidades noutros quadrantes em equipas que sofrem mais e acabam por brilhar e depois num contexto de equipa que luta para o título partindo do princípio que o Sporting vai conseguir lutar para o título vai conseguir continuar a lutar por títulos mesmo com esta demandada de jogadores de renome e muitas vezes há guarda-redes que não se adaptam não me parece que seja o caso de Viviano é um guarda-redes com muita experiência é um guarda-redes com qualidade vamos só concluir Diogo Faria antes de começarmos perante isto não há muito a dizer diria só que o Rui Pedro Brás prestava um grande serviço à sociedade se tornasse público quem é o médico que lhe trata da coluna muito bem e seguimos então agora para falar da volta a Portugal em bicicleta edição especial de 2020 que foi mais uma vez conquistada pela W52 Futebol Clube do Porto o W52 Futebol Clube do Porto que chegou então ao Penta na maior competição de ciclismo nacional Do início ao fim a W52 Futebol Clube do Porto demonstrou nesta edição especial de volta a Portugal o porquê de ser a maior potência do ciclismo nacional o arranque deu-se em fafe no contrarrelógio inicial de 7 km no qual Gustavo Veloso bateu toda a concorrência subindo ao primeiro pódio desta edição da grandíssima vestido de amarelo apesar de ser o ciclista mais veterano do pelotão o duplo vencedor da volta a Portugal demonstrou que voltaria a ser candidato este ano o espanhol o espanhol manteve a amarela na primeira etapa que teve chegada ao sprint ao alto de Santa Luzia mas o dia seguinte reservava algumas mudanças na geral individual Ricardo Mestre partiu no grupo da fuga aumentando o ritmo a cada quilómetro e desgastando os adversários a esse grupo juntou-se Amaro Antunes que devido ao enorme trabalho do companheiro de equipa teve a oportunidade de seguir bem posicionado na subida ao alto da Senhora da Graça a 700 metros do fim disparou para a vitória garantindo a camisola amarela com 13 segundos de vantagem para o rival mais próximo hoje felizmente como disse saiu tudo na perfeição e é algo muito especial e sinto-me muito orgulhoso por conseguir esta vitória e vestir a camisola amarela pela primeira vez na volta a Portugal a terceira etapa voltou a demonstrar o espírito sacrifício que os portistas possuem apesar de uma queda nos quilómetros iniciais e com algumas mazelas Ricardo Mestre levantou-se e pedalou incansavelmente no topo do pelotão infelizmente o Ricardo teve uma queda logo na parte inicial da etapa mas levantou-se e fez um trabalho soberbo é impressionante a capacidade do Ricardo é um super ciclista um esforço individual e coletivo que permitiu a Amaro Antunes chegar no grupo da frente e manter as diferenças na geral seguiu-se a etapa rainha da volta a Portugal com subida à torre da Serra da Estrela e na qual a W52 Futebol Clube do Porto voltou a estar em destaque apesar de não ter vencido a etapa o enorme esforço de João Rodrigues na escalada foi crucial para deixar Amaro Antunes e Gustavo Veloso nas melhores condições para atacar a meta o último vencedor da volta a Portugal colocou a equipa à frente de qualquer objetivo individual Um ciclista não ganha uma grande equipa atrás não é só o Ricardo Mestre nem o João Rodrigues é o Caldeira é o Vinhas é o Daniel Mestre é o Ricardo Mestre é todos é o staff toda a gente trabalha para que a gente não nos falte de nada e isso é o que eu sempre digo quando ganha um ganhamos todos Um espírito de união sempre característico nesta equipa que permitiu continuar na frente até ao contra-relógio final A W52 Futebol Clube do Porto chegou ao derradeiro dia com três ciclistas no top 10 e foi a única equipa a conseguir esse feito Gustavo Veloso estava longe do primeiro lugar a 1 minuto e 13 segundos de Amaro Antunes mas fez um enorme contra-relógio em busca de um melhor resultado tal como no prólogo conseguiu o melhor tempo roubou 31 segundos ao colega de equipa e subiu para o segundo lugar da geral partilhando o pódio com o vencedor Amaro Antunes O ciclista Algarvio cumpriu o sonho de criança e alcançou o mais alto patamar do ciclismo nacional Queria muito conquistar esta camisola por todo o esforço que a minha equipa fez por todos os sacrifícios que fizemos ao longo desta volta a Portugal e sem dúvida que é algo muito especial e estou muito orgulhoso de mim e muito agradecido da equipa O presidente do futebol do Porto Jorge Nono Pintacostas esteve presente na última etapa e festejou com a equipa o quinto título consecutivo na volta Foi uma vitória indiscutível fizemos o primeiro e o segundo lugar ganhamos por equipas e demonstramos que somos uma verdadeira equipa este conjunto de ciclistas grandes homens homens de sacrifício que a vida deles é muito difícil andar só quem acompanha tenha acompanhado como eu já fiz muitas vezes etapas é compreendo o que é o sacrifício deles mas a determinação e sobretudo o espírito da equipa que demonstraram em momentos difíceis o mestre na subida para a Senhora da Graça levou o Amaro à camisola amarela e o João Rodrigues na subida para a Espanha de Saúde controlou durante quilómetros e quilómetros o campeão e é com esse sentido de solidariedade e com o sentido de equipa e de companheirismo que se conseguem as grandes vitórias e esta foi uma grande vitória e naturalmente que eu estou muito satisfeito destes cinco triunfos algum mais especial? não são todos talvez o primeiro porque foi logo no primeiro ano da parceria mas eu acho que especial especial vai ser o sexto em equipa em equipa se vence no ciclismo e é dessa forma que a W52 alcançou o penta na modalidade depois de Ruivinhas Raul Alarcón por duas vezes e João Rodrigues foi a vez de Amaro Antunes terminar a volta a Portugal com a camisola amarela José Cruz uma competição que o Futebol Clube do Porto tem dominado de forma clara nas últimas temporadas foi uma limpeza uma limpeza completa ganhamos a camisola amarela no Prolo com o Gustavo Veloso manteve na primeira etapa em linha portanto na segunda etapa e depois na terceira na subida a Senhora da Graça apareceu o Amaro Antunes ganhou a camisola amarela e levou-o até ao fim vencendo vencendo depois a camisola amarela final com o Gustavo Veloso a conseguir o segundo posto Amaro Antunes curiosamente sucedeu a outro Algarvio a João Rodrigues exatamente e já que falas em João Rodrigues eu mostro eu queria salientar esse nome por uma razão muito simples o Presidente falou no espírito de equipe e de facto isso é notável porque o João Rodrigues que aparecia como o vencedor da edição Transat era um natural candidato a vencer a prova quando o Amaro Antunes venceu na torre e passou para a frente o João Rodrigues foi um dos seus maiores auxiliares esteve sempre exauriu-se no esforço para que ele conseguisse manter a camisola amarela isto é a prova de que a equipa tem uma grande coesão João Rodrigues tinha ganho na torre exatamente e isto é a prova de que o Nuno Ribeiro que é o diretor técnico da W52 Futebol Clube Porto tem realmente tem uma faceta de estratégia que leva às vitórias mas é um fomentador da coesão entre os elementos da equipa porque não é fácil o ciclismo é um desporto de equipa mas onde também há lugar para a geral individual e pôr os ciclistas a pensar de acordo com o diretor o desportivo qual é aquilo que está em melhores condições para atingir o objetivo é também um trabalho de grande relevo foi o Penta foi a dobradinha porque ganhamos a geral individual e ganhamos a classificação por equipas e eu até me atrevo a dizer que foi o tripleto porque depois na classificação geral tivemos nos primeiros sete três ciclistas da W52 e nos dois primeiros e nos dois primeiros exatamente Francisco, prossegue o domínio azul e branco na maior parte do ciclismo do país é um grande gosto ver esta equipa conseguir mais um Penta para o Futebol Clube Porto numa edição como disse o Zé amplamente dominada pela W52 Futebol Clube Porto e reforçando o que disse o Zé com trabalho de equipa os ciclistas que mais brilharam foram evidentemente o Amar Antunes que conquistou a volta a Portugal e o Gustavo Veloso que foi o vice-campeão mas não podemos esquecer o trabalho do Ricardo Mestre na etapa que se veio a revelar decisiva que é a etapa da Senhora da Graça em que ele ajuda muito o Amar Antunes e faz grande parte do trajeto a puxar para que o Amar Antunes possa na parte final fazer a diferença e na etapa da Serra da Estrela o desempenho do João Rodrigues é um nível muito alto rebocando montanha acima quer o Amar Antunes quer o Gustavo Veloso já houve a notícia de que esta parceria com a W52 e o Futebol Clube Porto é para manter pelo menos por mais duas épocas portanto o desafio agora é atingir o Epta e manter este domínio na prova que faz o ciclismo nacional a volta a Portugal é que é onde se vê onde se faz a hierarquia do ciclismo nacional e oxalá o Futebol Clube Porto continue a dominar o Futebol Clube Porto que tem então 17 vitórias na volta e agora creio que podemos estabelecer essa cooperação com os clubes rivais de Lisboa Sporting e edifica cada um com nove zéculos pois isto leva-me para uma das coisas que eu queria queria falar se me permitisse tem a ver com a comunicação social acompanhou esta volta a Portugal a grandíssima como os jornais arranjaram este nome para classificar a volta a Portugal em bicicleta a RTP é preciso dizê-lo fez uma vez mais uma excelente cobertura da volta a Portugal há muita gente amigos que me dizem mas isto não é um trabalho próprio da RTP porque vão recortar a França os motares etc alguns dos elementos que fazem a cobertura mesmo operadores etc dando isso de barato quando se compra ou quando se contrata quem sabe do assunto não se pode criticar eles são mesmo bons e portanto é uma boa aposta que a RTP faz e o serviço que depois sai é um serviço de qualidade eu estou a falar da parte técnica da transmissão porque persistiram aquilo que é uma reiterada animosidade contra o futebol com o Porto eu não digo isto por ser português digo isto como espectador e como antigo trabalhador da RTP muitas das pessoas que estão ali são pessoas que eu prezo e admiro pelo seu trabalho profissional muitas mas também tenho que dizer e não é a primeira vez que eu faço que há alguns narradores alguns repórteres e alguns comentadores que puxam sempre os concorrentes mais diretos dos ciclistas do futebol da W52 do futebol com o Porto o Jónio Brandão o Federico Figueiredo e o João Benta são grandes atletas merecem todos os destaques mas até pela posição e pelas vitórias que não conseguem não podem ter mais impacto mediático do que os atletas do futebol com o Porto e o pré-se-me isto evidente o que é curial é que haja a celebração do êxito sem esquecer aqueles que também se esforçam e que conseguem bons resultados com a experiência dos anos anteriores todos esses senhores já deviam ter aprendido que os elogios e os destaques podem aumentar a autoestima desses concorrentes dos atletas da W52 do futebol com o Porto mas depois na estrada isso não serve de nada não ajuda a subir à Senhora da Graça nem a subir à Serra da Estrela e muito menos a ganhar contra o relógio em suma uma grande cobertura técnica da RTP e uma enorme diferença para as ações concorrentes eu lembro que a TVI ontem no dia em que acabou a volta a Portugal em bicicleta não deu uma notícia uma notícia de três linhas sobre a volta a Portugal sobre a conquista sobre o penta do futebol da W52 futebol com o Porto no ciclismo nada calados mas desculpem o meu maior espanto vai para o Jornal da Bola eu já tenho muitos aninhos já vou acabar mas eu já tenho muitos aninhos e lembro-me quando andava a correr quando passava na avenida Fernão Magalhães e depois vinhamos a correr para entrar para o estádio para ver a chegada dos ciclistas víamos a passar na estrada e depois íamos ver já dentro do estádio na pista e a bola nessa altura dedicava cinco, seis páginas durante a volta todos os dias ou sempre que se publicava porque houve alturas que era tris-semanal à volta a Portugal já vai é muito rápido desta vez não houve nada disso eles não deram às 22 horas não tinham dado uma nota na edição online da vitória mas já tinham feito um grande destaque para a conquista da camisola rosa por parte do João Almeida e também é por isso que é tão bom ver um penta do Futebol Clube do Porto conquistado em pleno terreiro do passo maravilha e já não há tempo para mais neste Universo Porto muito boa noite aos quatro Universo Porto da bancada que regressa na próxima terça-feira muito boa noite